Vamos ver o que nós achamos quando está saindo a bolha. Primeiro eu vou jogar bastante sabão em tudo. Para ver se tem algum furo ou o que está acontecendo, né? Hoje não tem alegria, galera. Paulão está de castiga aqui. Dois dias e meio. Dois dias e meio para descarregar a carga. Eu peguei sábado à noite, domingo. Hoje é segunda-feira. Estou aqui no posto. Por quê? Porque é feriado, cara. Não tem o que fazer. Vou descarregar só amanhã e aparecer o B.O. Olha o pneu. Olha o pneu, galera. Olha que camiseta bonita que eu comprei aqui no posto. R$ 7,00. É do posto, ó. Olha aqui que linda. Olha aí. Muito bonito. Ah, garoto. Deixa eu mostrar para vocês o B.O. que deu aqui, cara. Nem eu estou entendendo. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu sempre estou falando para vocês, galera. Fazer do limão a limonada. Vamos ver que limonada vai sair aqui. Está vendo? É o pneu que eu troquei. Que o outro estava arrebentando, né? Eu tenho rodoar. Está vendo que ele está murcho? Eu tenho rodoar. Outra vez que aconteceu isso. Essa mangueirinha aqui, ó. Estou até achando já onde. Eu vou jogar sabão aqui. A mangueirinha fica ralando ali, ó. Vou jogar sabão para ver. Mas está murchando muito pouquinho. Eu estou parado dois dias agora. Eu fiz uma barriguinha no pneu. Ou pode ser aqui também, né? Eu vou descobrir onde é. Eu vou deixar vocês saberem. Mas é... Antes eu vou tomar um café, cara. Já vai dar dez da manhã. Eu estou sem pressa, né? Olha ali como é que ele está com barriga, ó. Dá para ver, ó. Aqui vai dar para ver melhor. Olha lá. Ele está murchando. Olha o outro lá atrás. Como é que ele não está com barriga. Está vendo? O peso está distribuído igual na carreta. Por isso que eu sei que ele está murchando, ó. Eu vou... Para mim não ficar... Começar a me sujar aqui já. Eu vou lá tomar um café sentadinho. Sem estresse. Sem estresse. Vou tomar um cafezinho sentado no restaurante americano. Dez horas da manhã. Agora vocês vão ver como é que é o café americano aqui. E depois eu vou mexer nesse balacobaco. Eu vou jogar um sabão no spray. E vou descobrir se está vazando na mangueirinha. O pneu está furado. Algum BO está dando. É... Lembrando que o caminhão está desligado. Pode ser que... Não está mandando ar no rodoar agora, né? Sei lá. Beleza? Mas eu vou descobrir. Vou deixar vocês saberem. Mas antes eu vou tomar aquele cafezão americano aí. É... Feriadão, cara. A galera tudo parada aí. Tudo caminhão ligado, ó. Tudo ligado na caminhãozada. Não tem o que fazer. Choveu antes do dia todo. E hoje vai chover de novo. Está calor. Carregado com um telha. Telha dos Estados Unidos. Vocês não viram o vídeo anterior. É telha isso aí. Uma borracha. A gente põe esse cremezinho aqui, ó. No café. Já estou mostrando para vocês sempre aí, né? E vão tomar um cafezão americano aqui. Esse aqui é o melhorzinho restaurante que tem. Cada posto de gasolina tem uma rede que fica. Burger King, McDonald's. E esse aqui, no caso, é esse Dennis. Que é comida fresca. O que é comida fresca, eu falo. Tem até arroz aqui. Só não tem feijão. Mas alguns é aberto 24 horas. E bem decoradinho, cara. Olha lá. Cada estado aqui tem uma placa diferente. Aqui tem bem organizadinho, né? Está vendo o caminhãozão ali? Show de bola, né? Já almoço a minha comida. Isso aqui não é almoço, hein? É café da manhã. Vocês acreditam? Apesar que já é 10 e pouco para mim aqui, né? Deixa eu explicar para vocês o que tem aqui. Essa batatinha é cozida e prensada na chapa. Ela fica bem crocante. Uma delícia. Chama hash brown aqui nos Estados Unidos. White toast, que é torradinha branca. E aqui é ovos mexidos com queijo no meio, cara. Pensa numa delícia. Ovos mexidos com queijo. Bacon e linguiçinha de porco. Servidos. Paulão é fominha. Brunão, vamos fazer a foto aqui do Paulão. Vamos fazer a foto, Brunão. Vai lá. Atenção, Brunão. Olha a comida. Olha a comida. A foto, Brunão. A foto, Brunão. Só o olho, ó. Agora, ó. Caminheiro veterano aqui tem muito, cara. Tem muito veterano aqui, ó. Primeiro ele olhar para mim. É caminheiro, é veterano. Os caras geralmente andam aqui. Esse caminhão casa, com a família, com a veinha. No caso, aí o senhorzinho está sozinho. Quanto deu a conta, cara? 17 dólares. Está vendo? O café foi 3. E o lanche 12,99, 17. Aqui tem que dar o certo dos americanos aqui. O mínimo é 10%. O mínimo é 10% de gorjeta. No caso, eu vou deixar 5. Vou deixar 5 de gorjeta para eles. E é isso aí, a conta nossa aqui do café. Pronto. Cafézinho tomado. Eu vou mexer no caminhão lá agora, galera. Olha a caminhoneta aqui. Placa do Texas. Eu estou no Texas, né? Eu estou em Houston. O Brunão vai colocar onde é Houston aí, para quem não sabe onde é. Olha que teteia, galera. Que show. Olha os pneuzão. Eu vou falar, cara. A caminhoneta dessa aqui usada aqui não vale muito, não, viu, galera? Uma dessa aqui usada aí com 4 anos de uso. Nós estamos falando aí de 50 mil dólares, 40 mil dólares. Diesel. Põe a 60 mil dólares com 4 anos de uso. Está aí, ó. Está aí, cara. É bonito, hein? Aqui tem outra. Para quem não quer a grandona, tem a menorzinha. Hã? Isso é igual que o Leandro tinha, um pouquinho mais nova. O Leandro comprou por 9 mil dólares e vendeu agora esses... Eu acho que foi pelo mesmo preço. Por 9 mil dólares vendeu a dele. Só que a dele era mais velha, né? Cara, o cuidado que eles têm. Eles lavaram com um vape, cara. Lavaram toda essa frente aqui, ó. Tudo lavado, cara. O verão está indo embora, cara. A galera já está começando a pôr blusa, ó. O verão está indo embora, meus amigos. Cafézinho tomado. Vamos ver se eu acho aonde está vazando ali, aonde está perdendo o ar. Porque é igual eu sempre falo para vocês, né, cara? Tem que ficar de olho, que é o olho do dono que engorda o gado. Estou sempre olhando as coisas aí, mas sempre aparece um B.O.zinho. Vamos lá comigo? Vamos ver o que nós achamos aonde está saindo a bolha. Primeiro eu vou jogar bastante sabão em tudo. Para ver se tem algum furo ou o que está acontecendo, né? Liga, achei o véu, hein? Está vazando aqui, ó. O cara pegou o rosto errado, entendeu? Pelo menos vazou. Parou, pensei que era lindo. Começou a vazar e parou. Tem que achar onde é o B.O. Meus amigos, deixa eu falar para vocês. O caminhão está desligado, faz umas duas horas que eu fui lá comer, né? Agora eu vou tentar ligar ele, porque ligando ele vai vir ar, o tanque de ar está vazio. E vamos ver se ele vai encher, porque eu não achei furo, cara. E se meu rodoar estiver de boa, ele vai encher de volta. E mesmo que tiver um furinho, vai dar para enxergar em casa, né? Porque eu estou no Texas, de Houston, para onde eu moro, que eu vou pegar carga amanhã. É dois dias de viagem, né? E não achei, não está vazando nada. O pneu está bom, aparentemente. Eu vou ligar o caminhão para ver. Se ele encher, o caminhão vai ficar ligado mesmo e vai dar para chegar em casa. Meus amigos, eu liguei o caminhão e liberei o ar para a carreta, para ver se vai encher lá o pneu sozinho no rodoar, que eu não achei nenhum defeito. Vou aproveitar e vamos ver se tem mais algum ruim aí, né, galera? Porque se tiver ruim... Esse pneu mexilão eu peguei e estava quase novo, galera. Paulão rocha o bambu, ó. Olha aí, já foi para caramba, está vendo? Mexilão. Tem pneu que aguenta até cinco anos, se você não rodar. Paulão rocha o bambu para o deserto, para a Califórnia, para tudo quanto é canto, galera. Ah, aqui o filho chora, mas não vê. Ah, Paulão sai de fora de casa para ficar três semanas, três semanas rochando o bambu, meus amigos. Não tem choro, sem choro, sem vela. A galera dos carros aqui, ó. Para quem não sabe, já mostrei nos meus vídeos. Esse tipo de trabalho não precisa de carteira de caminhão. Só que esse aqui está com excesso, ó. Para não dar excesso, tem que levar três carros pequenos. Só que na América não tem carro pequeno, né? Aí a galera, geralmente, só anda à noite fugindo de polícia. Aqui está no peso certo. Geralmente só anda à noite fugindo de polícia, tá? É, a vida não é fácil, meus amigos. Parece que é fácil, mas não é. Não saiu nenhuma espuma. Ó, aqui vai dar para ver a diferença quando bate o martelinho, ver quando o pneu está bom ou não. Para quem não sabe, não entende. Por isso que não é bom bater com a mão. Bater com a mão você nem vê. Olha aqui. Olha o tuado desse que está bom e o tuado desse. Vai lá, presta atenção, ó. Olha esse. Está vendo? Eu vejo a diferença, né? Mas agora ele está enchendo, ó. Ele está enchendo. Ah, garoto! Está enchendo, está enchendo. Estou escutando até a carreta subir. Então vai dar para chegar em casa. Deve ser algum probleminha na válvula. Na válvula que está dando retorno. Estou escutando a carreta aqui fazer estralar já que está subindo. Então foi resolvido o problema lá. Está acabando a bexiga, ó. Ah, garoto! Tapar, tapar! Beleza? Eu vou trocar mesmo. Aí quando eu trocar lá, aí nós vamos ver se está dando retorno, o que que é, né? Apesar que... Bom, vou trocar. Vou trocar o 18 pneu. O Burgão vai deixar aqui. Vou estar colocando o pneu Halston. Esse pneu está toda a galera aí, meus amigos, usando. E está dizendo que está dando uma milhagem muito boa rodada no pneu. Está quase competindo com o pneu Michelando, Brasil. Eu recomendo porque eu vou pôr no meu, vou andar na neve, no calor, no deserto aqui. Pneu Halston. Para tração, para dianteira e para carreta. Beleza? Recomendo que é bom. Que é bom nós vamos usar. Segunda-feira, feriado que eu falei, né, galera? Está todo mundo aqui no posto. Não tem ninguém viajando, porque quem está viajando é quem pegou carga longa, né? Ó, a coisa mais difícil não é ver esses caminhãozinhos aqui, ó. O truque quase não vê na rodovia. Quando vê, vê esse aí que é o toco, que nós chamamos no Brasil toco isso aí. Que tem dois eixos. O que tem três eixos é truque, né? Quase não vê, galera. Geralmente é a galera que trabalha local aí, viu? Local. Ah, o cara vai limpar o caminhão. O cara é cuidadoso, olha lá. O cara vai limpar. Está lavando dentro, cara. Estou falando. Você não acredita, olha lá. Está metendo água dentro do tapete, cara. Metendo água, sem dó, sem medo. Esse é cuidadoso, parabéns. O carinho fica comendo os bichinhos que caem do caminhão aí, ó. Olha lá. Fica comendo os bichinhos que ficam agarrados na tela. Eu vou esperar o pneu encher, mas já acabou a barriga. Praticamente eu vou dar um zoom lá. Acabou a barriga praticamente. Já vou lá mostrar melhor. Eu vou ver um irmão caminheiro que está quebrado ali, ó. Para ver o que é a situação dele. Vamos ver aqui que o irmão caminheiro está quebrado ali. Ô, esse aí está levando. Olha lá. Nem está vendo. Está arrastando um lixo ali, coitado. Olha lá. Olha lá. Nem viu, coitado. Não dá tempo de nem avisar ele. Vamos lá ver. Tem um quadradão na prancha ali que está quebrado ali. Vamos ver o que está acontecendo? Se der para gravar ele, eu gravo. Se não, eu só morro de longe. Porque a galera não gosta muito, né? Se for espano, tem um quadradão com o escanão direto, ó. Vai vendo. Está bonito o caminhão dele. Olha a caminhoneta que vem fazer socorro aqui, cara. Eu falo disso aí. Olha o carro de socorro que veio, ó. Esse aqui, no caso, é particular. Quando você pega aqueles que é do posto, os caras metem a faca. Esse aí parece que é mais barateiro, ó. O cara só viu fazendo socorro para os outros aí, ó. Está vendo? Ó. Carvãozinho, galera. Carvãozinho, hein? Olha aí, meus amigos. Eu estou com o cubano aqui. É um cubano, dono do caminhão. Bonito o caminhão dele. Que ano é esse? Você falou? 16? 2016, cara. Só que ele colocou um motor 2002. Motor novinho. Caminhão bem conservado. Olha aí. Olha que lindo, cara. Ele não quer aparecer. Ele estava aqui engraxando. Estava engraxando e arrumando, mas não está estragado, não, ó. Tem um fogãozinho dele aí, ó. Ele não quer aparecer. Eu vou respeitar ele. Mas é o cara gente boa pra caramba. Aí o caminhão bem bonito, ó. Canão direto, ó. Vai vendo. Boa. Show de bola, hein? Estou meia hora conversando com ele aqui, galera. Estou falando que está difícil os fretes e tal, conversando aqui. Mas ele não quer aparecer. Eu vou respeitar. Mas ele falou que podia gravar o caminhão dele. Ele mora lá na Flórida. Meus amigos, ele falou que ele está aguentando a crise. Conversei com ele. Ele não quer aparecer. A gente respeita, né? Ele falou que está em crise. Ele está quatro dias aqui esperando carga. Quatro dias esperando carga aqui no Texas. Eu já tenho a carga pra amanhã. Ele falou que amanhã vai sair daqui com o que aparecer. Mas o caminhão está pago. E a carreta está paga. Não deve nada. Ele falou. Não tem banco no meio. Por isso que ele fica esperando aí pra... Pra esperar uma que entra boa. Ele falou que fica quatro dias esperando, mas pra pegar uma top da galáxia. Beleza? Está certo ele. Não deve nada, né, galera? Olha lá a mesinha dele, ó. Está vendo? Olha aí. Está bonito o conjunto dele, ó. Está bem arrumado. Pneusada nova. Meus amigos, agora já está perto do meio-dia. O que eu vou fazer? É, daqui um cadinho eu vou tomar um banho e acho que eu já vou dormir na cara do gol lá. Se não tiver espaço eu volto pra cá. Estou pertinho de lá. Por quê? Eu durmo aqui e chego lá amanhã, oito horas, está assim de caminhão. Fiquei três dias parado e vai estar cheio de caminhão. Vou dormir na cara do gol. Vocês vão acompanhar... Uh, rapaz. Encontrou um... Parou um verdão do meu lado aqui. Esse caminhão não pode comprar, galera. Praca de Illinois não pode comprar. Sabe por quê? Porque está verde. Está verde, meu Deus. Tem que esperar madurar. Ah, deixa eu mostrar o pneu lá pra vocês aí. Deixa eu mostrar aqui. E... Não sei se o Bruno vai conseguir fazer um favor, Bruno, de resgatar que estava com a bexiga aqui. Coloca o antes e o depois. Pra galera sentir firmeza que encheu mesmo o pneu, ó. Entendeu? Então não vai dar B.O. Ó. Entendeu? Então encheu de volta, acabou a barriga. Deve estar vazando na válvula. Mas quando eu colocar os pneus novos, o rapaz já me ajusta a válvula. E só ouro. Só bênção. Esse é meu almoço, galera. Servidos. Não tem feijão. Acabou tudo. As coisas é minha, cara. O que tinha está aqui. Agora o resto, ó. Mas amanhã, se Deus quiser, é terça-feira. Eu descarrego e carrego pra casa de volta. A vida que segue. Embaçou pelo banheiro. Esqueci de mostrar antes. Beleza, galera? Todo mundo pergunta pra mim. Eu estou respondendo comentários. Eu deixo lá sua dúvida que eu estou respondendo, tá bom? Se tem tempo aqui pra tomar banho. Galera, hoje mesmo eu fiquei uns 20 minutos. Fiquei dando um trato na barra e tal. Ninguém incomoda. Se você ficar aqui uma hora dentro do banheiro, ninguém incomoda. Mas não é o certo, né? Eu procuro fazer o mais rápido possível, tá bom? Pra liberar pro outro. Mas aqui, esse posto, tem mais de 15 chuveiros. Cada um que entra, eles vêm limpa pra outra e ele está de volta. Só que agora é 3 e pouco da tarde, não tem fim, ó. Bem explicadinho, galera. Paulão, vamos fazer a foto mesmo. Fazendo foto do Paulão com banhadinho, hein, Paulo? Vai lá. Atua, 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 atua. Tomei um banhão, vou pegar um café. Vou dormir lá na cara do gol. Olha quanto café que tem pra gente escolher. Café gelado. Café gelado. Brasília ali, ó. Rapaz, aí. Aí. Tô falando, vocês não acreditam. Mas eu vou pegar o da merda, o Expresso, né? Vou pegar o pequeno mesmo, porque eu tô parado. Quando eu tô viajando, aqui não tem o Brasil, não. Mas ali no outro, hein? Ah, vamos lá. Ah, colombiano. Só ouro aí, meus amigos. Aqui desse lado, ó, tem aqueles creminho que eu mostrei no café da manhã pra você pôr se você quiser. Tem a tampa, açúcar mascavo, açúcar de dieta, o que você quiser aqui. Aqui tem leite. Tá vendo? Bem, bem arrumadinho o negócio aqui, cara. Será que ficou bonito o meu café, meus amigos? Olha. Agora eu vou pôr um pouquinho de leite aqui. Meus amigos, eu tô indo lá dormir na cara do gol. Aqui é a tal da Passadena. Quem se lembra da Passadena, hã? Ah, aqui é o tal da Passadena. A refinaria de petróleo. Quem lembra, deixa nos comentários aí. Paulão é fuxiqueiro. Paulão é fuxiqueiro. Tá aí, meus amigos. Tá aí a Passadena pra bandeirona do Texas aí, ó. Cadê a bandeira do Brasil? Cadê a bandeira do Brasil na refinaria da Passadena? A petroleira. Brinco, brinco. Aonde eu vou? Tô aqui, eu vou descarregar do lado dela aqui, ó. Aí. Vou descarregar aqui do ladinho, galera. Será que é pra eles? Será? É, meus amigos. Deu zebra. Vim dormir na cara do gol. Security ali, ó. You can't stay here. You need to go to the truck stop. You can't stay here. Paulão rasgando o inglês aqui, rasgando o inglês sem dó. Paulão vai ter que ir pro posto, galera. Segurança barrou a minha entrada. É pra acabar. Agora não sei se eu vou conseguir dar um ré pra trás na rua ali. É, meus amigos. Paulão, às vezes a gente vai dormir na cara do gol e bate na trava, hein. Às vezes bate na trava. Dessa vez deu errado. É pra acabar, né, galera? Não, vamos falar a verdade, cara. Boa, meus amigos. Tô esquecendo de encerrar o vídeo. Voltei pro posto. Tô dormindo aqui no posto. E amanhã cedo eu vou pra lá. Não deixaram dormir na cara do gol. Faz parte da brincadeira. Nem toda a gente ganha. Mas amanhã, né, vamos rochar o bambu. Amanhã eu vou descarregar e carregar, se Deus permitir aí. Com a benção de Deus, vai dar tudo certinho. Tá bom, meus amigos? Fica com Deus. Amanhã tem mais. Esqueci de encerrar ali. Eu já tô no berço. Paulão já tá no berço. Fui. Amanhã tem mais aí, viu? Obrigadão da audiência aí. Se inscreve no canal aí, meus amigos. Rumo a um milhão de seguidores aí, beleza? Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho